Música Pouco espaço e muita disposição. Nossa reportagem visitou um sítio onde o criador decidiu investir na criação de caprinos puros de origem. A criação só está começando, mas o trabalho feito até agora tem futuro garantido. Ao todo, 19 caprinos da raça Sunning. Com pouco espaço, neste sítio em Boituva, interior de São Paulo, foi priorizado o investimento em cabras e bodes PO, puros de origem. A dona desta propriedade direcionou a criação para o melhoramento genético. O objetivo é aumentar a produtividade com número reduzido de animais. Os filhotes machos nascidos aqui são vendidos. As fêmeas são mantidas para a renovação de plantel. Se dá muito pouco leite, ela não se paga. Então, o que a gente está fazendo? Tentando selecionar dentro de todos os animais que a gente tem, os que mais produzem. Então, essa é a tentativa. As cabras são criadas em sistema de confinamento, neste galpão de 96 metros quadrados com quatro baias. Cada divisão tem capacidade para 12 animais. O piso é de concreto e no interior das baias é coberto com serragem. O material é substituído uma vez por semana. O concreto, porque é mais fácil para você lavar. E também tem, quando elas saem da baia, é uma forma de elas gastarem um pouco também o casco, de sair daqui da baia até a ordenha. É uma forma de ir lixando um pouquinho. Não é suficiente, mas a gente tenta, ajuda um pouco. Durante o frio e em épocas de chuva, a instalação é protegida com cortinas de lona nas laterais. Porque elas são muito sensíveis, né? Então, é, gripe. E aqui é muito frio também, venta muito, né? Então, é a forma que a gente encontrou para amenizar, né? As cabras recebem alimentação no coxo três vezes ao dia. Além de capim na pie, consomem ração apropriada, com 24% de proteína para melhorar a produção de leite. Em épocas de seca, é usado ainda o capim armazenado nestes big bags, espécie de saco plástico com capacidade para 500 kg. O alimento é compactado dentro da embalagem, com o uso de uma mistura preparada com melaço e água. Segundo Dona Marisa, além de ocupar pouco espaço, os sacos gigantes conservam o capim por até um ano. Cada animal do sítio recebe ainda uma corrente com uma placa que contém o nome e o número do caprino. Por meio da identificação, é possível obter todo o histórico das cabras registrado neste computador. É um programa que ali consta nome de pai, de mãe, data de preneza, data que foi feito casco, data que foi feita ou a inseminação, ou ela ficou preenha na cobertura. Tem todos esses dados que é mais fácil para a gente, para poder. Inclusive, você pesa o leite, é jogado no computador para ver a produção diária desse animal. Isso traz mais credibilidade na hora de vender um animal também? É, porque é uma forma que vê que é tudo controlado, tudo certo, então isso ajuda, né? E ajuda a gente também aqui dentro da propriedade, que te dá menos trabalho, né? Porque tem coisas que você faz e não lembra se você não anotar, se você anota manual em algum caderno, você acaba perdendo, então esse programa ajuda bastante. Depois de quatro anos da instalação do Capril, Dona Marisa acredita que só se aprende a criar na prática. Cabe a cada criador encontrar as alternativas mais adequadas à sua propriedade. É, vai aprendendo no decorrer dos anos, sabe? Primeiro tem que gostar, né? Depois o resto não é tão difícil, não. Então a gente vai melhorando cada vez mais, né?